Oferecimento Boni Olá, olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Rock on the Road diretamente dos estúdios da JustTV.com.br em São Paulo. Agora são 22 horas e 31 minutos. Nós estamos ao vivo para vocês. Eu já começo mandando um super beijo para o pessoal de Ribeirão Preto que tem mandado aí mensagens para a gente via Facebook. Também o Valtinho, a Eliana. Um beijo para vocês. Obrigada pela força. E nós estamos no Facebook, programa Rock on the Road. Você encontra a gente lá. Tem a NET Santa Lúcia, a SL Produções, né? E os aniversariantes famosos de hoje, 27 de abril. Dinho Ouro Preto, vocal da banda Capital Inicial. Dinho que nasceu em 1964 em Curitiba. E Patrícia de Sabri, atriz, modelo que nasceu em 1975 em São Paulo. E hoje no nosso programa Rock on the Road, é com muita alegria que eu recebo, olha, o nosso convidado, gente. Só para você ver, já minha mesa já está aqui decorada para vocês. Esse carro lindo. Olha, eu vou até mostrar, Nil, tem como pegar aqui antes de apresentar o nosso convidado? Olha, gente, vocês que estão assistindo o nosso programa, esse carro é um Ford Cobra. Ao meu lado, falando de Ford Cobra, eu tenho o prazer de receber Valdir Caroni. Valdir, tudo bem com você? Como vai? Olha, que prazer te receber aqui, tá? Prazer é meu de estar com você. E agradeço o convite do Gijão, porque realmente é muita alegria estar falando desse assunto e nesse programa com você. Sim, um assunto que você adora, né? Que é o Ford Cobra, né? Isso é uma doença já perseguida há muitos anos e concretizada, depois já mesmo na fase um pouco de mais idade, mais concretizada, que é importante. Certo, e essa paixão assim, você pode até chegar um pouquinho mais perto do microfone, viu, Valdir? Essa paixão que você tem pelo Ford Cobra, como é que começou, né? Porque as nossas paixões vêm em diferentes épocas, né? Queria saber da sua. Bom, na verdade, eu tive, meu pai sempre foi um aficionado por automóvel. E desde criança, já muito pequeno, ele me ensinou a sempre falar nome de carro, Chevrolet, Ford e Dodge. E isso foi criando dentro de mim como se fosse uma raiz que eu puxei dele e ficou o automobilismo no meu sangue. Sou um péssimo jogador de futebol, não dei para esporte nenhum, mas os carros sempre me fascinaram desde criança. E ocorre que tinha um carro que sempre me chamava atenção em tudo que se passava ou em filmes, ou em fotos, ou lendo revistas de competição. Que era exatamente esse carro. É um sonho que eu persigo desde a minha juventude. E graças a Deus, um dia eu consegui realizar. Estou com ele há três anos e é um trabalho que foi feito e gratificante a cada minuto. Eu aguardo o sábado e domingo para passear nele. É uma paixão. Gente, é lindo demais. É uma paixão. Olha, esse carro, o Cobra, pessoal, que é o Ford Cobra, ele é do ano de 1979, ano que eu nasci, inclusive. A gente tem umas fotos para mostrar para vocês. Pode soltar a produção? E a gente vai falando em cima. Então aí, Valdir, ele ainda sem restaurar, porque você reformou ele inteiro. Gente, ficou uma máquina de babar. A nossa produção, o Fernando e o Nil falaram, Ai, a gente queria tanto dar uma volta. Valdir, vai voltar aqui para vocês darem uma volta. Pois não, Valdir, pode falar. O problema é o seguinte, quando você... Esse é o antes, né? Quando eu comprei o carro, ele não tinha metade das condições que eu gostaria que ele tivesse. Então, durante o tempo, durante o longo desses dois anos, foi feito motor, foi feito parte de funilaria. Agora ele já mudou, né? Foi feito, aí já é um segundo estágio, quando ele já está praticamente nesse segundo visual que vocês estão vendo. Ai, que lindo, gente. E eu confesso que chegou em oportunidades que eu até... Um minutinho só, Fernando, para essa imagem um pouquinho. Pois não, pode continuar. Chegou em algumas oportunidades que eu até fiquei cansado de mexer, porque às vezes o resultado não era o que a gente queria, mas tem que persistir para chegar lá. E graças a Deus, chegamos no... E chegou, porque está lindo. Olha, Fernando, quer ver só nessa imagem? Valdir, aquela maçaneta é uma cobra, né? Exatamente, aquilo é uma característica do carro. Pode passar, Vitor. Muito interessante, porque as maçanetas dele, conforme você pode ver, é um formato de uma cabeça de cobra. Eu vou contar até o segredo. Ai, que motor lindo, V8? É V8, motor V8 Ford 302, com 220 HP. É um motor meio para a rua, mas tem um motor bravo guardado, que é só para de vez em quando, que a gente dá uns pegas por aí. Você falou que ia contar até uma história interessante, é porque aquele motor era lindo e não tinha como não falar. Não, a história desse motor é... Esse carro veio com um tipo de motor que... Comprei ele debulhado. Fiz uma primeira experiência com uma pessoa que se dizia conhecer, mas fui ludibriado. Para ser sincero, o motor ficou uma porcaria, o carro não conseguia andar. Aí, graças a Deus, depois de muita pesquisa, encontrei uma pessoa chamada Marcelo, que ele é um... Não posso chamar ele de... Ele é um preparador, que realmente ele fez um transplante nesse automóvel e ele é o que ele é hoje. O cirurgião do cobra. É o cirurgião. Chamar esse rapaz de mecânico é uma covardia, porque ele realmente é uma assumidade. Tem o Jorge também, que contribuiu... O Jorge, que esteve aqui no programa a semana passada. Que já esteve no programa, que contribuiu com a parte de pintura dele. Quer dizer, e esse carro tem uma característica. Cada vez que eu levo ele a algum lugar, os caras que já fizeram ficam ciumentos. Então, ele tem os preparadores dele, que se eles virem esse carro em outro local, vai me criar problema. Porque, pô, sou eu que mexo. Cria um certo vínculo com o veículo, né? Então, é a história das pessoas que mexem com ele também. Que ficam babando, né? Ficam babando. Como a nossa produção está hoje e tenho certeza que os nossos internautas... Fernando, a gente tem um vídeo aí. Pode soltar a produção. Esse é o momento que eu mais aguardo nos sábados e domingos. Ah, e o rumo do... É a saída, a doutora V8. A saída aos sábados e domingos. Sábados e domingos, não com chuva, né? Ah, é, porque aí tem que abrir... São esperados... O Gijão ali, nosso produtor. O Gijão também... O Rossano também, que sempre faz as nossas filmagens e produções. Um abração pra ele. Olha que lindo. Aliás, eu vou lhe contar, viu, Né? Esse carro no meu prédio, eu já tive problemas, porque quando ele chegou, ele virou um frisson. As crianças do prédio queriam sentar dentro e tal. Tive que comprar uma capa com cadeado, porque era problema constante com os vizinhos. Nossa! Sempre que eu descia na garagem, tinha alguém dentro do carro. Ah, mas... Ou familiar, ou querendo tirar foto. Até hoje, tem gente que me chama, se eu posso, se eu deixo tirar uma foto, se pode... Ai, que lindo! É lógico! Inclusive, eu vou lhe falar uma coisa. São poucos os veículos desses que existem em São Paulo. Mas onde você parar, forma a rodinha. E ele é conhecido por todas as pessoas. É incrível como o nome cobra, que é um carro americano, que é um mito americano. Esse carro é uma réplica do americano, né? Do Galaxy, né? É, ele foi montado numa estrutura de um Ford Galaxy, mas como ele é conhecido e admirado pelas pessoas. Ah, que lindo! É um prazer andar com esse carro, de tanta alegria. As pessoas te param, te pedem, querem saber detalhes. É um frisson sair com esse carro. E é um prazer ter você hoje aqui com a gente, viu, Valdir? O Nil, a gente tem aqui, só pra gente ir finalizando, olha, aqui é uma réplica pequena. Opa, até caiu aqui e abriu, sem querer. Olha que bom! Tá do cobra pra vocês. Mais uma vez eu vou mostrar aqui esse cobra maravilhoso. Olha a parte de trás com a plaquinha, lindo. E a chave original, rapazes, babem, olha só. Chave original com esse chaveiro cobra também pra vocês aqui. Ai, gente, eu não consigo. A minha mão fica em cima, mas tá bom, né? Valdir, muito obrigada. Posso deixar o cobra aqui pro segundo bloco? Só até o segundo bloco. Dá, só, com certeza, depois você leva. Eu é que agradeço a gentileza de vocês, a oportunidade de poder falar de um veículo como esse. E eu diria, as pessoas que estão assistindo, façam o que eu fiz. Um homem ou uma mulher nunca abandona o seu sonho. Então, persista que as coisas chegam. Eu demorei quase cinquenta e tantos anos pra conseguir, ela tá aí. Se a minha missão for cumprida, eu morro feliz. Porque eu tive o carro que eu queria, na época que eu queria. Foi com sacrifício, mas ele chegou lá. E eu agradeço essa mensagem de coração. Você sabe que a gente se conhece. Exatamente. E todo mundo passa por dificuldades e estamos aqui. Não é, Valdir? Perseverança. Muito obrigada, viu? Persistência. Obrigado a você. Um beijo pra você. E daqui a pouquinho, não saia daí. Eu tenho um super convidado, uma dupla, na verdade, que vai fazer um som ao vivo. Eu adoro. É, rock on the road. A gente já volta. Se você quer contratar música ao vivo de qualidade para engrandecer o seu evento, entre em contato pelo telefone 4301-9450-SP ou pelo Nextel 11-12410. Se você preferir, peça um orçamento sem compromisso pelo e-mail ASL, underline, producoins, arroba, hotmail.com ASL, garantia de qualidade. Promoção do Gorila. Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade. Por apenas R$ 899,00 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br Tudo o que você ou sua empresa precisa se resume em uma única palavra. Segurança. A Buone Projetos e Serviços, há mais de 10 anos, gerencia seus bens com tecnologia de ponta e seriedade. Buone, sua segurança em nossas mãos. E de volta com o nosso programa Rock on the Road. A gente já tem aí os primeiros e-mails, as primeiras mensagens. Olha, estou assistindo o programa e adorando. Adorei o Carro Cobra. Quem manda a mensagem é o Rogério. Um super beijo para você, Rogério. E olha só, né? O nosso e-mail de contato, você que tem uma sugestão de pauta, um amigo que tem um carro bacana, histórias para contar, ou aquele amigo que tem uma banda que não tem espaço para se divulgar, escreva para a gente. Sendo de rock and roll, blues, jazz, escreva para a gente, tá? É o rockontheroad.com.br que já está aí na sua telinha. E tem também o site da produtora, aslproducoins.site.com.br. E eu quero mandar um super beijo. Aliás, eu estou com a cor do logotipo do Legítimo. Legítimo Bar, que fica ali na Vila Mariana, em São Paulo. O Legítimo, que é conhecido por ser um bar bastante descontraído, com ótimo atendimento. Todo mundo que frequenta adora. Inclusive, eu e o Gijão também adoramos a nossa produção toda. Olha só, linguiça calabresa artesanal de Bragança Paulista. 16 sabores maravilhosos e acompanhados de um ótimo choppinho. Legítimo Bar, ponto com pra vocês. É, Edson Delvecchio, Marcelo, um beijo. E hoje, no nosso programa Rock on the Road, é com grande alegria que eu recebo esse rapaz, que foi meu parceiro. A gente dava aulas na mesma escola, inclusive, de música. Ele hoje tem uma banda chamada Vinil. Ao meu lado, eu tenho o prazer de estar recebendo dois integrantes da Vinil, que é o Calil Bentes e o Tato Verrari, ao vivo, pra vocês. O Calil Bentes E o Tato Verrari, ao vivo, pra vocês. E o Tato Verrari, ao vivo, pra vocês. E é, esse é Rock on the Road ao vivo pra vocês Calil Bentes, Tato Ferrari, tudo bem? Calil, meu querido, que prazer enorme ter você aqui hoje no nosso programa Você que é meu amigo, a gente deu aula na mesma escola Você que é um super professor, os seus alunos te adoram, né? Queria que você falasse um pouco aí da sua estrada no rock and roll, né? Com essa cara de pagodeiro que você tem, né, Calil? Pois é, né? Eu já entrego, né? Já entrega, né? Já entrego que o meu negócio é o pandeiro, né? É o pandeiro Eu que quero agradecer, Anete, obrigado pelo convite pra estar aqui essa noite, né? É uma alegria estar aqui, pessoal da produção, obrigado também Estar aqui com o meu parceiro Tato, parceiro de caminhada Que a gente faz essa, estamos nessa luta do rock and roll, né? É, legal Fazendo um grande som sempre aí, buscando Se quiser dar uma afastadinha até aqui pra não ficar na sua frente Pode deixar aí no cantinho Ótimo, perfeito, Calil Só pra não ficar aí na sua frente É isso, né? Grandes tempos, a gente dando aula, os alunos Com certeza É verdade, mas na verdade Assim, eu acho que as pessoas acabam gostando da gente Porque a gente gosta de fazer o que a gente faz, né? Com certeza E a gente entrava na escola a uma hora da tarde Saia a dez horas da noite Às vezes de manhã E assim, com a grande paixão Não só de ensinar, mas de fazer a música, né? Porque a gente que gosta de fazer música Com certeza gosta de fazer música Gosta de fazer música e bem feito, né? E bem feito Se for rock and roll e blues, então melhor ainda, né? A gente cai de cabeça A gente cai de cabeça Cai de cabeça E o Tato, que foi uma surpresa aqui hoje, né? Tato, que veio junto Era só pra vir o Calil Aí eu falei, ué? Eu tive essa grande honra e prazer De ter você aqui hoje com a gente, né, Tato? Tô aí há alguns meses com o Calil O Calil me convidou aí pra Vinil E a gente tá enfrentando novas facetas Encarando o acústico Que é um power trio, né? A Vinil, na verdade, né? É um power trio, né? Uhum Anos 50, 60, 70 Do rock and roll Do clássico Que legal Tudo que for clássico do rock, né? Tudo que for clássico do rock E tem até umas fotinhas já aí, né, Fernando? Pode soltar aí pro pessoal Aí é o Calil, né? Tocando a guitarra Que é especial Ah, eu tive que ir por essa foto Sabe por quê? É ele dando aula de baixo No estúdio da escola Que a gente dava aula E me traz boas recordações E aquela foto em preto e branco Também é lá naquele mesmo estúdio É lá, né, também, né? É lá Aí é nos eventos que a gente fazia Com a escola, né? Você no palco Me escondendo atrás do cabelo É Aí você já nos shows Tem as casas que você faz Tem uma foto, se não me engano Olha, essa daí é bárbara, né? Onde que foi isso? Eu não acredito que você achou essa foto Ah, eu pus, gente Eu fussei no teu Facebook Porque você tinha me mandado umas fotos Eu falei, não, eu sou amiga do Calil Eu vou fazer essa produção pra ele Eu fiz isso aí Sérgio Itaquera Ah, foi muito legal Foi no dia que a gente foi assistir O show do Neymato Grosso Lindo, demais Minha esposa, Narda, que tá aqui Querida, te amo Ai, que linda Olha só Estamos lá vendo o Neymato Grosso Olha lá Agora o Tato ali com você Fazendo o duo Fazendo o duo Esse que é um dos shows da Vinil, né? Esse show acústico Certo A gente faz em dupla Que legal É, que você faz muito bem Todos os gêneros de rock and roll Eu queria que você desse aí Depois que a gente passar as fotinhos Pô, se eu vou te pegar de calça curta Eu queria que você desse umas soladas aí Pro pessoal ver Obrigada, produção Umas soladas Uns lances bacanas Uns riffs que você faz Os seus alunos também estão assistindo Seu público, os amigos Ah E pegou de super calça curta mesmo De calça curta Eu sei que não é um violão de solo esse, né? Mas vamos lá Mas é de aço Eu sei que não é um violão de solo Eu sei que não é um violão de solo Yeah Yeah baby Isso são os improvisos do rock Um blues baião É um blues baião Não é incrível E assim gente, esse violão que o Calil tá tocando Não é um violão específico pra solo Mas é porque ele tem essa virtuose, né? Nas mãos Eu falei, poxa vida Com essa cara de pau Com essa cara de pau Calil, e muito legal que você está aqui hoje com a gente Eu sou sua fã Conheço o seu trabalho nos palcos E conheço o seu trabalho também em sala de aula Você foi um grande parceiro Quero falar isso em público Você foi um grande amigo na escola Que eu também dava aula Sempre me ajudou Segurou ondas comigo E... A recíproca é verdadeiríssima A gente só faz isso quando a gente tem um apoio do colega Você também sempre me ajudou Sempre esteve presente Tá até no lado de chorar, né? Vamos chorar Não, eu vou segurar agora Vamos segurar agora Calil, obrigada por você ter vindo aqui hoje, viu? O tempo é curto Mas eu acho que é um espaço A minha calça também é curta, né? A sua calça também é curta E o Tato Tato, muito obrigada Os contatos de vocês Quer dizer, o Calil foi passando aí E algum show aí para a gente ir? Alguma coisa em expectativa? Vocês estão em composição também, né? A gente está compondo A gente tem processo de composição Algumas músicas Algumas coisinhas aí Algumas ideias que a gente vai colocar para frente, né? Mas então, no entanto A gente está fazendo os shows da Vinil O show acústico O show em trio Um show mais rock'n'roll Mais pesado Que contempla todos os casos Baixo, guitarra e bateria, né? Baixo, guitarra e bateria Duas vozes, né? Talvez três Vamos ver o que o destino está separado para a gente Então, tudo o que for A gente toca do Elvis Até o Alice in Chains Então, a gente Tem um repertório bem vasto E tudo o que for de rock'n'roll Para rock'n'roll Está valendo Caiu na rede É rock'n'roll Ah, olha só, hein? Calil, Tato Muito obrigada, viu? Obrigado, você Eu agradeço muito vocês Um beijo, tá? E para você Que esteve aqui conosco Querido internauta Um super beijo Semana que vem A gente se vê no Rock on the Road Às dez e meia da noite Quarta-feira Fomos! A gente se vê no Rock on the Road Rolling on the River